É isso aí, rapaziada que acompanha o trabalho aí, Emerson Braza novamente na área aí. Estamos na área com o Grande Mazinho, vou mostrar o Mazinho aqui, né? E aí, Mazinho? E aí, galera, firmeza, vamos estudar. Tudo certo aí? Estou passando a passagem aqui, a rapaziada está chegando aí. Dó maior, então aqui tem o Dó maior aqui, né? E o Sol com o Sétimo é a preparação. Vai fazer a preparação aqui, ó. Onze, onze não, doze, treze, quatorze, quinze. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Ou em cima também, ó. Quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro e quarenta e cinco. Então vai fazendo no lugar do Sol o Sétimo. Vai fazer o Solo, molezinho aqui, ó. Aí vai fazer duas vezes embaixo agora. Duas vezes em cima. Beleza? Isso aqui é um exercício de preparação, é pro acorde de Dó maior aí. Beleza? E a rapaziada que quer comprar as minhas apostilhas, é só entrar na internet aí. EmersonBrasaMusic.com.br, beleza? Tem a promoção lá que você compra uma pocheira por trinta reais e concorre a um cavaquinho aí. Beleza? Se liga lá, hein? Qualquer dúvida é só mandar um e-mail pra mim. EmersonBrasa, arroba gmail.com. Valeu! Valeu! Valeu!